E agora a gente conversa com o Theo Ferrari, ele que é sócio-gestor da Império XP e também com o Leonardo Saliba. São nossos entrevistados do dia para a gente falar um pouquinho a respeito da Império XP Investimento. Meninas, bom dia, sejam bem-vindos ao RCN Notícias. E eu já gostaria de saber o que é a Império XP Investimentos. Bom dia, pessoal. Primeiramente eu vou falar um pouco da Império. Ela existe no mercado tem quase sete anos. Nós somos credenciados da XP. É uma empresa que originou em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A gente atua em vários estados. E o ponto importante é que a gente tem uma filial aqui em Três Lagoas e o Theo é nosso sócio local. E como que funciona a Império XP? Qual é a finalidade? Bom, a XP é uma coisa que não são todos que sabem. Ela revolucionou o mercado financeiro, que o objetivo dela o que é? É investimento para todos. Então, hoje você consegue excelentes opções de investimentos, tanto numa parte de renda fixa, em ações, em vários outros mercados. Hoje até você consegue ter uma conta internacional. E qual que é o papel da Império nessa história? Nós somos o representante. Igual o Theo, que ele é local da cidade e conhece as pessoas da região. Então, ele é a pessoa que vai mostrar isso para elas. A XP, ela fica em São Paulo. Então, ela não tem mercado aqui hoje atuante diretamente. Então, ela precisa da Império para atuar nos clientes em cada região. E aqui em Três Lagoas, como que funciona? As pessoas que queiram fazer o investimento? Qual o local? Vocês têm um escritório aqui na cidade? Sim, Ana Cristina. A gente tem um escritório que fica lá no Terrace, no quarto andar. É a sala 409. Então, eles podem estar me procurando lá. A gente está à disposição lá para poder tirar todas as dúvidas e indicar os melhores investimentos, né? Porque a maioria do pessoal hoje conhece só a aplicação no banco. Então, são as aplicações tradicionais. E hoje o cliente, ele está perdendo, ele está deixando de ganhar muito dinheiro, deixando o dinheiro dele no banco. Porque tem muitas outras aplicações que ele pode estar rendendo um pouquinho mais. Inclusive, a educação financeira hoje é que muita gente tem em mente que, poxa, eu preciso ter muito dinheiro para poder aplicar. E esse é o intuito do investimento para todos da XP. A partir de R$30, você já consegue fazer uma aplicação. Você já consegue comprar títulos do Tesouro Nacional que são muito mais seguros e rendem muito melhor do que a poupança hoje. Quais são as melhores aplicações? Depende muito do perfil de cada cliente. Então, cada cliente a gente vai direcionar para uma aplicação de acordo com o perfil dele. Existem hoje, basicamente, três perfis. O perfil conservador, um perfil mais moderado, onde o cliente aceita tomar um pouco mais de risco do mercado. E o perfil mais agressivo, que é o cliente que já vai um pouco mais para a bolsa de valores, tá? Então, a gente analisa, faz uma anamnese ali do perfil do cliente, entende o momento de vida dele. E quais os objetivos dele no futuro, para poder indicar ali uma melhor aplicação para ele. Isso é interessante, porque antigamente as pessoas pensavam sempre em poupança, né? Aplicar na poupança, caderneta de poupança. A gente vê que hoje em dia quase não rende, na verdade, né? E principalmente as pessoas da classe média, ou as pessoas mais assalariadas que têm uma renda, e vamos colocar de até 5 mil reais, fica, será que eu consigo fazer um investimento? Será que eu consigo aplicar? Geralmente as pessoas achavam que aplicações assim seriam mais para empresários, para quem tem um poder aquisitivo maior. E não é, você mesmo colocou aí que a partir de 30 reais você consegue fazer uma aplicação. Exatamente, é um paradigma que muita gente ainda tem e fala, nossa, eu não consigo aplicar porque eu não tenho muito dinheiro. Não, você consegue começar assim. Se você ter uma educação financeira para você começar a investir, logo você vai ter muito dinheiro. O importante é você criar uma mentalidade poupadora. Você começar a investir, mesmo que seja pouco todo mês, mas você começar a investir. Porque hoje é difícil você conseguir guardar dinheiro e falar assim, ah, vou poupar todo mês, vou tirar X, vou deixar ali. Você acaba gastando esse valor e não faz o investimento que você gostaria lá na frente para você ter esse valor. Então, vocês indicam esse tipo de investimento, é só procurar vocês, que vocês orientam qual o melhor investimento? Com certeza. E uma coisa que é interessante, que eu falo que o mercado financeiro, ele falta é conhecimento dos investidores, por exemplo. A regra da poupança hoje, que os juros brasileiros estão acima de 8,5%, está em 13,75%, como que é ela? Ela rende 70% dessa taxa de juros hoje, que está muito alta, mas até é a taxa básica. Falando em grandes números, hoje quem investe na poupança tem um rendimento abaixo de 1%, sendo que quem investe, por exemplo, no Tesouro Direto, que a partir de R$ 30,00 você consegue em qualquer banco, via suas corretoras, você tem um rendimento acima de 1,15%. Ou seja, você pode ter um excelente investimento com menos risco, porque o Tesouro Direto é o melhor risco do país, que é risco do governo. O nosso governo sempre foi um excelente pagador. Historicamente, o Brasil nunca deu um calote. Então, nós temos um excelente crédito. E uma brincadeira que o mercado financeiro fala é o seguinte, se em algum momento o Tesouro não pagar, provavelmente os bancos vão estar numa situação muito pior. A gente, infelizmente, teve alguns casos em países próximos. Então, assim, você com pouco dinheiro, você tem um investimento muito melhor, você tem liquidez diária, e a poupança ainda tem uma regrinha que poucos conhecem, que é a data de aniversário. Aniversário, por exemplo, se você aplica no dia 5, você só tem o rendimento se resgatar no próximo mês, no dia 5. Se por acaso você precisar do dinheiro resgatando antes dessa data, por exemplo, no dia 4, quer dizer, você ficou quase um mês, você não tem um rendimento nesse um mês. Então, tem alguns detalhes que acabam fazendo muita diferença. E é interessante. E como que faz? Qualquer pessoa, ela pode procurar vocês para fazer essas aplicações, esses investimentos? Tem algum critério? Não, qualquer pessoa pode procurar, a gente vai entender, vai fazer uma entrevista com o cliente, a gente vai entender o momento dele, e dali a gente vai direcionar as melhores aplicações para ele, como ele pode começar a investir, o valor, a gente vai entender o momento dele. E tem muitas pessoas procurando para fazer essas aplicações, esses investimentos? Sim, sim. Com certeza. A educação financeira já começou, muita gente já começou essa migração de um banco para algo melhor. Então, começou principalmente na pandemia, que muita gente pesquisou ali alguma forma de ganhar dinheiro, ou seja, de melhorar os seus rendimentos. Então, muita gente começou a entender melhor como é que funciona as corretoras, onde ela pode começar a investir melhor. E, assim, falando um pouco da nossa missão, que é bem parecida com a XP, quando ela começou lá em 2001, quando a XP começou no mercado financeiro, ela viu que o maior desafio era que o investidor brasileiro não sabia nem que era uma ação. E naquela época, a corretora era só para comprar e vender ações. Então, ela foi, especializou muito em cursos e treinamentos. E, desde esse momento, ela aumentou, vamos falar assim, o seu público, conscientizando os seus clientes investidores. E o interessante é que, em poucos anos, ela começou a ter uma receita muito relevante em cursos. E, quando a gente teve a crise de 2008, ela já era uma corretora muito relevante. Só que um diferencial dela para várias outras corretoras é que ela estava pronta e com clientes mais conscientes do que estavam fazendo. E ela conseguiu passar essa onda. Então, ela focou muito em quê? Na informação. E a nossa missão, principalmente aqui em Três Lagos, é a informação. Porque o que falta, muitas vezes, são alguns conceitos. Depois que você entende, você vai perceber que o mercado financeiro não é tão complicado. E o simples dá muito certo. Exatamente, gente. Fica aí, então, a dica, né? Para você que quer fazer investimento, aplicações, quer poupar, guardar o dinheiro, é importante pensar no futuro, inclusive, né? Muitas pessoas acabam gastando, gastando, não pensam no futuro. E é importante pensar no futuro. E a aplicação é importante para isso. As pessoas aplicando corretamente lá no futuro, ela vai conseguir ter uma grana, né? Um dinheiro. Sim, sim. Uma reserva de emergência. Às vezes, ela precisa ter uma necessidade ali de saúde. A gente não sabe o futuro, né? Então, a gente começa a poupar já prevendo, lógico, uma aposentadoria, um complemento da aposentadoria. Mas, ao longo do caminho, a gente pode ter uma necessidade ali de saúde, uma outra questão que seja, né? Gente, se você se interessou, entre em contato com o pessoal. Vamos repetir o endereço onde vocês estão? Sim, a gente está lá no edifício Terrace, que fica na Eloy Chaves 956, no quarto andar, sala 409. É o local de fácil acesso aqui na Avenida Eloy Chaves. Próximo aqui é o prédio da antiga escola do SESI. Se você quer aplicar, quer poupar, quer, enfim, guardar o dinheiro, saber um pouco mais sobre aplicações, entre em contato com o pessoal da Império XP Investimentos. Meninas, obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado.